Agora, mais uma correntinha do Forge Horizon 5, Xbox Series X. A gente vai descarrear um Dodge Charge 2015, até esqueci o nome. Vambora, é uma raridade, hein? Baita carro, ia! Nossa, olha esse motor. Nossa Senhora. Nossa, tá meio liso, esse pneu tá liso. Não sei se é o pneu, a areia na pista, mas tá dando uma descorregada. O motor é muito forte. Vai, na manha. Isso, garoto! Vai, acelerou, dedo debaixo. Vamos! Isso! Vem o barco. Curva, calma, de manha. Oi, tá sendo de lado. Acelerou. Vambora! Lembrando que eu tô jogando o modo mais difícil, hein? Ia! Vamos, acelerar. Ó, 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 tá sendo bastante de lado. Cheguei. Tô junto, tô junto, tô junto, tô junto, tô junto. Tô em oitava ainda, meu Deus do céu. Psss! Que lisa a pista. Vamos, acelerou. Vamos, 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 vamos. O segredo dessas corridas aqui é curva, galera. Segura, curva boa. Ó, ó. Pegou. Já era. Ia! Bora! Ó, você faz a curva bonita, ó. Ó como você vai pra frente. É, vamos. Ai, já abriu mais uma volta. Daqui a pouco é a última volta. Vambora. Vamos, aí. Vamos, pegou o vácuo. Tirou de lado. Isso! Ai, galuto! Nossa, olha essa visão desse carro nesse painel. Calma, vamos, concentrado. Isso, vambora, 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 cara. Você errou. Nós estamos estandando, hein? Isso, vambora, 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 vambora. Ai! Vamos, vamos. Estou em quinto, estou em quinto. Vamos. Vamos para a última volta. Manter a visão. Melhora essa visão. Desconcentra, acelera, acelera. Tu, tu, tu. Olha a velocidade. 100, 70. Passada demais. Ai, está saindo muito de lado. Estou perdendo muito tempo em consertar o carro. Ua, elemento, vambora. Vambora, vambora. Ó. Vamos, vamos, estão abrindo. Vamos buscar, vamos buscar que dá. Vai. Isso. Olha, 200 por hora. Última volta. Não dou nada. Agora eu vou ter que arriscar. Vou arriscar. Perder, a curva perdeu. Ó, como eu cheguei. Ah, garoto. Vamos, olha. Enquanto. Vamos que dá. Ai, isso. Foi dificílimo. Tive que frear demais. Ó. Ficou. Eu estou embaixo. Isso. Vai, 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 vai. Nice. Nossa, está muito escorregado. Muito, muito. Vamos, vamos. Olha, olha isso. Olha, olha isso. Haha, eu acho que é o pneu. Vou ter que ir mexendo no pneu. Ah, man. Vamos. Está muito liso, galera. Muito. Ah, não. Perdi uma colocação. Não acredito. Vamos buscar, vamos buscar. Aí. Eita. Vai, vai, vai. É, garoto. Vamos embora, mano. Acabou. Ah, que legal. O carro é um baita do carro. Mas está com o pneu muito liso. Vou ter que trocar esse pneu. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal que todo dia tem vídeo para vocês. Falou. Valeu.